Bom, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para publicar um link no clubinho, tá? Eu vou regar uma árvore minha aqui, tá? Vamos regar aqui, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa, se colherem o paddock, colher qualquer coisa, tá? Aqui vai aparecer, vocês vão dar para publicar, vão clicar para publicar, vai abrir aquela janela que é para vocês mandarem para a página. Vocês clicam com o botão direito do mouse em cima da figura, da imagem, da foto, do que vai ser publicado, tá? Clica com o botão direito, vai ali, ó, copiar endereço de link, tá? Botão direito, clicar com o botão direito em cima da imagem, vai na opção copiar endereço de link, tá? Clica ali, copiar, vai lá no clubinho, vai clicar com o botão direito lá em cima, com o esquerdo, vai colar, tá? Colar e vai publicar, tá? Daí isso aqui que está aqui na fazenda, vocês dão cancelar, porque se vocês publicarem, alguém vai pegar daí no perfil de vocês. Eu vou fazer outra, tá? Olha, mudinha, ó, saiu outra, tá? Então eu vou dar publicar, tá? Esperar abrir a janela, aquela que vai para ser publicado, clica com o botão direito do mouse em cima da imagem, vai em copiar endereço de link, vai lá no clubinho, escrever mensagens, clica com o botão direito, vai em colar, tá? Claro que daí vocês vão botar o nome da árvore, né? Para a pessoa saber o que é que ela está pegando, eu não botei ali para facilitar, para ser mais rápido, tá? Isso, e daí vem aqui e cancela, não publica. A mesma coisa, vocês vão fazer a mesma coisa com a publicação de ovelha, de porco, qualquer coisa que vocês queiram publicar lá no clubinho, que abre a janela para vocês mandarem para a página inicial, vocês fazem aquele esquema de copiar, tá? Copia o link, tá? Cola lá no clubinho e cancela, daí vocês cancelam, tá? Para não mandar para a página, porque se vocês copiarem o link, colocarem no clubinho e botarem para ir para a página, né? Daí vai para a página e a pessoa que pegar no clubinho vai dar sorte, tá? Espero que vocês tenham entendido, não é difícil, é uma coisa fácil, tá? Abriu a janela, vai ali, clica com o botão direito, copiar link e pronto, tá ok? Beijinhos, beijinhos do pitulinho, tchau, tchau! 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 Tchau!